Rira enfrenta a Fifi, resumo do fragmento do episódio 311 de Ezart, vem conferir o resumo comigo, mas por favor deixe seu like aqui no vídeo. Clique e aproveita que Rira está sozinha e vai pedir a sua ajuda para ver o garoto. Rira responde para ele, infelizmente eu não sou a pessoa com quem você precisa conversar. E Orun chega bem na hora que os dois estão conversando e ele fala para Tarik o que você está fazendo. E Rira fala, o senhor Tarik estava só e Orun acaba não deixando ela falar o restante. E a ingrata Fifi fala para Orun, diga para aquela garota saber o lugar dela. Porém Rira parece que não gostou nadinha, em conversa com Orun ela fala, você está se comportando como sua mãe costumava fazer com você. E a Fifi está muito brava com Rira, ela diz, você adicionou um novo a sua incidência. Não estou nem um pouco surpresa, espero que este problema esteja logo resolvido. E Rira dá uma resposta para a Fifi, ela diz, o Ali não pode ser encerrado neste estado. Eu estou fazendo o que acho certo para o Ali também. E galerinha, eu amo quando Rira não baixa a cabeça para ninguém e quando ela quer resolver uma coisa, ela vai para cima. Com certeza ela vai provar que o pai do Ali não é uma pessoa má, que a única pessoa que faz mal para todo mundo é a Fifi. Esperamos que ela não traia confiança de Orun, mas ela já provou que não vai fazer isso também. Este foi um breve resumo, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho aí para receber a notificação do resumo da sua série favorita.